Achei, tá aqui ó. Olha, deixa eu falar pra vocês que no intervalo, o nosso diretor, venenoso, ele puxou a nossa orelha e mandou a gente aprender a cantar Menina Veneno. Doeu né? Oi gente, olha, chegou, quase arrancar meu brinco. Fazendo uma denúncia na delegacia online aqui ó, maus tratos. Olha que diferente meu brinco né? Nossa, o que é isso? Uma ramona na orelha ela colocou? Uma ramona, que cera gente, eu lavo as orelhas. Bonito né meu brinco? Não dói esse negócio hein? Não, ele tá só encaixado. Parece uma ramona né, colocou lá em cima. Tá só encaixado, tá só encaixado. Lá puxou as orelhas, quase arrancou meus brinco. É, não dói colocar esse negócio aí? Dói ou não dói? Não dói gente, ele é só colocado aqui. Mas como que não vai doer, faz um furo na orelha e não dói? Isso aqui é encaixado ó. Só encaixa, tá vendo? Tá vendo? Só encaixa ó, aí tu encaixa aqui em cima nos orelhas. E aquele bichinho caminhando aqui, o que é aquele? Não tem bichinho nenhum. Viu Mamal? Tem né? Não tem bichinho nenhum, vá com isso. Tem, bem pequenininho. Vamos então cantar. Menina bebeu. Ó, achei a letra aqui ó. Quer dizer, eu sei a letra. Eu lembrei a letra de cabeça agora. Lembrou de cabeça, só que não né? Não tem bichinho nenhum. Não tem bichinho nenhum. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto